Salve, salve pessoal, aqui é o House E no vídeo de hoje a gente vai finalmente fazer um elevador para a nossa construção E o elevador é mágico Tá curioso pra ver como que é? Então assiste até o final e bora jogar É isso mesmo galera, que vocês ouviram Finalmente vamos dar um fim nesse negócio aqui, cara Essa massa, que maçaroca de bloco esquisito com esse scaffold Chega, vamos fazer um elevador mágico e eu espero que ele funcione Eu não sei, eu tenho o plano B, caso ele não funcionar Vamos tentar galera, o lance é o seguinte Os últimos dias eu tô brincando aqui com o mod Mana e Artifact Um mod muito maneiro, a gente tá evoluindo pra caramba A gente já tá aqui ó, no tier 5, é o máximo É o tier boladão, é o tier que abre tudo Esse aqui a gente tem tudo agora, não tem nada bloqueado A gente chegou no final dele Ah Raul, você nem mostrou como é que faz Cara, basicamente é tudo repetição galera Faz o golem de pedra, faz o golem de madeira, faz o golem de ferro Faz uma magia X, uma magia Y, uma magia não sei o que Tudo repetição galera Mas agora que a gente terminou e que a gente abriu tudo, todos os leques de opções Quero mostrar pra vocês uma coisa Eu craftei um livro que é o livro que o Nofax usou lá no Minecraft UFC E esse livro, ele nos permite combinar as magias galera Isso é incrível, foi assim que ele criou a magia dos 4 elementos E é isso que a gente vai fazer, mas eu não vou colocar projétil na verdade Vou colocar uma onda Então vamos ver se a gente consegue fazer essa magia até o final do episódio Por enquanto, vamos fazer outra coisa que é resolver os problemas dos elevadores A gente tem dois rituais galera A gente tem o ritual de casa E aqui a gente tem o ritual do retorno A gente linka esse ritual nesse Então um fica linkado no outro É assim que eu vou tentar resolver esse problema aqui A gente vai fazer um ritual aqui Que vai linkar com um lá em cima E depois lá em cima a gente faz outro Aqui nesse mesmo espaço aqui E linka com outro lá no terceiro andar A gente vai fazer um ao contrário De cima pra baixo Porque não tem como voltar galera Você só vai pra frente Bom galera, peguei aqui as nossas Glimp O World Charm e a Ender Pearl Vamos desenhar os rituais Nossa, vai ficar bem apertado Vamos ver se a gente consegue tacar ele aqui Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Perfeito Vamos tacar esse cara aqui Todas as runazinhas Funfou Funfou Sinistrou Amargou Vambora Tem o outro ali embaixo Depois a gente vai lá tentar fazer o outro Eu acho que tem que fazer esse aqui primeiro Aí Nossa, nem usou as runas Bom, vamos ver se agora a gente consegue ativar galera E esse cara aqui Ele tem que conectar com aquele Conectou Vai ficar essa bola aí na frente aí E a gente volta pra cá É isso aí É isso aí É isso aí Mas agora eu quero ver se eu consigo ativar de novo, né? Aê Deu certo O que? Só duas vezes? Ah, não! O bagulho não é pra sempre! Meu, qual é o sentido de criar um ritual que não é pra sempre? Vamos ver se a gente tem uma outra saída pra isso. Mas a gente precisa criar um ritual, galera. Esse aqui tem que ser pra sempre. Ah, moleque! Vamos ver. Vamos ver se esse aqui é pra sempre. Esse aqui vai gastar os itens, né? Eita! Show! Funcionou! Maravilha, maravilha! Se passar do ladinho assim, você consegue. Depois eu vou colocar uma marcação aqui pra quem vem aqui saber. Subida. Vou botar ali um bloco escrito subida. Beleza? Olha que louco ele esconde. Olha que da hora, velho! Olha isso, gente! Que maneiro esse negócio, cara! Caraca, velho! Que da hora, velho! Ih, que da hora, portazão! Ele esconde ali o negócio do Enderman lá atrás. Olha que doido! Tá demais, mano! Conseguiu, galera! O primeiro parte tá pronto. Agora o que a gente vai fazer? Meu Deus! A gente tá mexendo com... Meu Deus! Os deuses estão loucos! A gente vai fazer agora outros desses replicando pra gente fazer toda uma linha de sobe e desce de elevadores, tá ligado? Teleportes, né? Teleportes do Goku, né? Como eu gosto, né, mano? Então bora lá, galera! Opa! Salve, meu Deus! E aí, surfista! O que que tá acontecendo aí que você tá só de sungão aí, meu? Mano, eu não vou contar sobre a minha humilhação, mas basicamente eu ganhei muito dinheiro, viu? Estou pelado, mas estou muito rico por isso. Então, o que que acontece, velho? Eu vim aqui te visitar porque você sabe que tu é o bruxinho do servidor, né? É, a gente tenta, né? A gente tá brincando aí com os mods. O mod mágico é a minha paixão, cara. Eles são muito bonitos, olha aí. Então, velho. E daí, eu fiquei sabendo de um item. Eu tô tentando ficar imortal, tá ligado? Já tem armadura que absorve mais de um milhão de dano. E agora eu queria fazer um item que absorve dano mágico, velho. O Deletinho me falou que é... Guarded Mail. E é um item mágico, mano. Eu falei, bom, quem é que manja de magia? Oh, Raul. Você tem isso, manja? Cara, eu não tenho item, mas eu consigo fazer. Ah, então, velho. A minha ideia era ver o processo também, né? Eu queria aprender. Aprender com o mago bruxinho house. Tá, meu Deus, cara. A gente vai apanhar um pouquinho, velho. Certo? Certo mesmo? Vai, vai apanhar um pouquinho. Porque ele precisa de um item que vai no caldeirão, cara. E esse caldeirão dele aqui, se tu não mexer certinho, a comida fica ruim, velho. Nossa! Nossa! Eu vi aí um mexendo com esse caldeirão aqui também. Como é que é o processo aí? Deixa eu dar uma olhada, ó. Pra craftar aquele bagulho. Tá lá, velho. Guarded Mail. Aê! Você tá doido! GG! Nossa, já equipei, mano. Tá aí, tá top. Fica aqui no lugar do peitoral. Olha que top. Ou, agora que a gente tem esse item, aparentemente a gente vai ser imune a danos mágicos. Eu quero ir mostrar ele pro Deletinho, pra ele me explicar bem como é que funciona. Ô, Raul, foi top demais, né, velho? Eu vou te falar, não deu teu trabalho assim, hein? Não deu. É porque você... O user funciona pra nada, hein? É porque você é cozinheiro, velho. Que aquele ali, se você mexer errado, dá ruim, cara. Então, mas aí eu acho que você tem que cobrar um preço mais camarada pra nós, velho. Então, o preço tem que ser mais de conta, Raul. O bagulho era fácil, velho. Ai, ai, esses cariocas, viu? Meu Deus, cara. Do pobre, Raul. Faz o discuto, mano. Cara, como você mesmo foi... Teve... Arregaçou as mangas, pôs aí. É você mesmo que cozinhou, você mesmo que mexeu. Cara, eu vou cobrar 20 milhéis. É caro? Ô, de verdade mesmo. Eu sempre acho que você é carioca, Raul. O Raul é paulista, viu, gente? Ele fala milhéis, mano. Ele fala uns bagulhos muito de carioca. Não, tá um bom preço, Raul. Valeu, hein? Obrigado, Raul. Aí, boa, 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 boa. Vou lá, vou lá, vou lá. Precisando aí fazer umas mandigas aí, pode vir aí. É, não for pra bater tão bom, falo contigo, velho. Valeu. Tchau. Finalmente a gente acabou aqui. E agora tá bom, mano. Agora tá da hora, porque... Cara, chega de subir naquele escafoujo. Que coisa mais ridícula. Bom, galera, o lance é o seguinte. Deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. Como é que ficou. Eu já fiz todos os portais. Vocês já viram esse... Esse ritual várias vezes. A gente tem que sempre entrar na espiral. É o caminho, certo? Ali... A gente tá no terceiro andar. Onde tem a espiral? Então aqui é o caminho pra descer. Beleza? Eu vou identificar aqui. Eu vou colocar a descer. Eu vou colocar a placa mostrando tudo. Pra galera saber. Pra ir embora. A gente entra aqui. E a gente vai sair no segundo andar. Aqui, ó. Segundo andar. Belezinha. Vai embora de novo. Não é ali. É aqui, ó. A gente entra aqui. E é pronto. A gente tá no primeiro andar. Se a gente pegar esse cara aqui, a gente sobe. Mas se não, a gente vai embora. Mas eu quero voltar. Quero voltar pra casa, Raul. Voltei. Voltei. Tô aqui. Tô no segundo andar. Pra passar aqui sem... Sem clicar nesse cara. A gente clica no... Passa no shift, né? E pronto. Tamo aqui no segundo andar. E a gente pega esse verdinho aqui. Pronto. Tamo no terceiro andar. E tamo aqui. É onde a gente começou de volta. Curtiram, galera? Bom, agora, vamos lá finalizar isso aqui. Porque é o seguinte. A gente precisa fazer uma magia aqui, galera. Que eu deixei ela guardadinha aqui. E ela tá com quase todos os itens completos já, ó. Beleza? A gente vai fazer essa magiazinha aqui. Que é bem simples. Que é pra gente conseguir uma magia de onda. E com essa magia de onda, a gente evolui ela. E aí a gente vai conseguir finalmente fazer a magia dos quatro elementos. Que a gente vai misturar os quatro elementos e fazer uma magia muito poderosa, galera. Beleza? Então eu vou aqui reunir todos esses itens logo. Vou colocar aqui no ritual e volto quando estiver pronto, mano. Segundo dia. E finalmente conseguimos evoluir o último elemento, galera. A gente vai usar um livro. Que é esse livro aqui. Cadê ele? Cadê? 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 O Book of Roach. Ele é feito desse jeito aqui. Eu fiz em off porque isso aqui é coisa que você já sabe como é que funciona, né? Agora a gente vai conseguir colocar aqui, ó. Nesse Book of Roach. A gente aperta o Ctrl e clica com o direito. E aqui a gente vai colocar as magias que a gente tem. Por que a gente tem só essas magias aqui, ó? Pra gente conseguir colocar algum desses ícones aqui. A gente tem que conseguir a excelência na magia. No caso, a gente vem aqui e vê, ó. A gente é excelência. A gente conseguiu a excelência na Fire Damage, na Fly, na Self, na Damage, na Delay, Range, Frost, Project, Speed, Duration, Light, Damage e as últimas foi Draw, Bolt, Magnitude, Withery Wave. E como é que faz isso? Basta você ficar se setando a magia em alguma coisa. Se você tiver um Dummy, melhor ainda. No caso, a gente tava aqui, ó. Qual que é a dica? Tu pega, tu bota isso aqui pra ficar fazendo e coloca o canal do Nerd House aí e fica assistindo. Maneiro, né? Na hora que acabar a mana, você segura um pouquinho e aí depois repete o processo. O importante é que agora a gente tem todos os elementos que a gente queria e finalmente a gente vai fazer a magia que a gente quer. No caso, eu vou fazer aqui Wave, ok? Eu vou colocar Fogo, Light e Frost, beleza? Eu vou colocar... Eu nem vou mexer no dano. Eu vou fazer quatro elementos e eu vou colocar aqui o desenho mais sinistrão de todos porque esse aqui é pra sinistrar geral, véi. Dá pra colocar mais dois ainda. Eu posso até colocar o Wither, por exemplo. E posso até colocar o Draw, por exemplo. Olha o tanto de elemento que tá saindo na mãozinha do Nerd House. Olha o tanto de elemento, véi. Vamos lá fora dar essa magia aqui pra vocês verem como é que ela é. Olha o tanto de elemento que tá na minha mão, véi. O lance é o seguinte. Tô construindo aqui um lugar que eu quero que spawne um monte de zumbi e eu quero testar ela nos zumbis. Eu quero que tenha bastante bicho, tá ligado? Pra gente testar e ver o efeito dela. Fechei aqui. Os bichos vão começar a nascer. A gente aumentou algumas coisas nela, certo? Essa é a configuração. Lembrando que essa magia aqui foi feita por um seguidor meu, o Nekner. Muito obrigado, cara. E vamos ver, vamos ver. Nossa! Calma aí, mano. Calma. Calma aí, mano. Deixa eu apagar esse fogo aí, véi. Meu Deus, véi. Deixa eu... Nossa! Quando eu puxo, eu nem chego a soltar, véi. Quando eu puxo ela, ela já sai matando geral. É só o único problema dela que ela torra na semana, cara. O único problema dela. Mas ficou forte. Ficou forte. Demorou, mas a gente conseguiu, galera. Agora a gente tá o verdadeiro Mago Supremo. Fortão, véi. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e falou! Tchau!